Música Tá pensando em comprar um smartphone Android, mas não quer gastar muito? Que tal o Sony Xperia L? Ele segue o design dos outros aparelhos da família Xperia, com a parte traseira curvada. As bordas são arredondadas e tem esse filete prateado aqui. A tampa traseira é de plástico bem fino. E é bom tomar cuidado porque o NFC fica aqui. A textura é boa e o aparelho não escorrega da mão. Aqui em cima temos o conector para o fone de ouvido. Do lado direito temos o controle de volume, o botão liga-desliga fica aqui no meio, e temos também o botão físico para o disparo da câmera. Do lado esquerdo tem o conector micro USB. E aqui embaixo também temos essa luz de notificação. Aqui atrás temos a câmera com essa borda de metal, o flash LED, e aqui embaixo o alto-falante. Para colocar o chip SIM e o cartão micro SD, é preciso tirar a tampa traseira, o que não é nada fácil. A tela possui 4,3 polegadas, com resolução de 854 x 480 pixels. Tem 16 milhões de cores e suporta até 4 toques simultâneos. O vidro é resistente a riscos, mas não é o famoso gorila. As imagens ficam muito boas, com cores bem vivas. O teclado virtual tem um tamanho razoável e os botões do Android fazem parte da tela. Ele some durante a reprodução de um vídeo ou jogo. O Xperia L vem equipado com um processador Qualcomm Dual-Core de 1 GHz, GPU Adreno 305 e 1 GB de memória RAM. O espaço para armazenamento é de 8 GB, mas apenas 5,8 GB estão disponíveis para o usuário instalar aplicativos. Como o Android é o 4.1.2, não dá para instalar aplicativos no cartão de memória. No cartão, que pode ser de até 32 GB, só fotos, músicas e vídeos. Ele conta com um básico em conectividade. 3G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS e DLNA. Não tem 4G. O player nativo do Xperia L roda vários formatos de áudio e vídeo. E, para quem gosta, ele conta com receptor de rádio FM. O som do alto-falante é alto, mas faltam graves. O fone de ouvido oferece melhor qualidade. Para testar o desempenho do aparelho, fizemos nossos testes. Primeiro, abrimos vários aplicativos ao mesmo tempo. 18 no total. E o aparelho continuou rodando numa boa. Paratimos, então, para os jogos. Jogos simples, como Candy Crush e Angry Birds, rodaram numa boa. Jogos intermediários, como Minion Rush e Temple Run 2, tiveram pequenas travadinhas, mas nada que atrapalhassem. Jogos pesados, como Real Racing 3 e Dead Trigger, dão uma travadinha, mas até rodam. Desde que você não deixe nenhum outro aplicativo aberto em segundo plano. No AnTuTu, que mede o processamento aritmético e gráfico, o Xperia L marcou 10.517 pontos. No Quadrante, que mede o processamento de aparelhos Android, ele fez 4.235 pontos. Resultados melhores que o Motorola Razr D3, por exemplo. No Nenamark 1 e 2, que testam a taxa de quadros por segundo que o aparelho é capaz de executar, o Xperia L atingiu 59,3 e 59,8 frames por segundo, respectivamente. Novamente, números melhores que o D3. Para comparar esses resultados com outros aparelhos, acesse nossa página de reviews. A câmera é um grande destaque do Xperia L. Com o sensor Exmor RS, ele faz fotos com até 8 megapixels e vídeos HD. As fotos ficam ótimas em ambientes com luz natural. Em locais fechados, dá para ver alguns ruídos, mas nada que atrapalhe. Ela ainda conta com alguns recursos, como foto panorâmica, HDR e alguns efeitos. A câmera frontal tem resolução VGA e serve para videochamadas. Fizemos o nosso teste padrão com a bateria. Tiramos o aparelho da tomada às 8 da manhã e às 18 ele tinha 15% de energia. Nada muito diferente dos outros aparelhos. O Sony Xperia L é um aparelho para quem não quer gastar muito, mas espera um pouco de desempenho. E ele tem um bom desempenho, ótima câmera e tela com boas imagens, mas que às vezes não entende o comando. E o espaço para instalar aplicativos é limitado. Para mais informações sobre o Sony Xperia L, clique no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e siga a gente no Twitter. Valeu!